Conforme evoluímos para seres verdadeiramente multidimensionais, há momentos nos quais nos sentimos vazios, desconectados e até abandonados. Isso pode geralmente significar que estamos perto de dar um salto em energia para uma expressão maior de nós mesmos. Intrigante como pareça, isso pode ser profundamente desconfortável. Estamos num momento poderoso que está nos encorajando a nos libertar de nossos velhos modos de ser. Há mudanças na energia ocorrendo dentro de nós que estão exigindo que tenhamos a fé e confiança suficientes para nos deixar expandir para novos aspectos de vida, mesmo quando eles sejam desconhecidos. Estes sentimentos de desconexão são os indicadores de que estamos integrando novas energias em nosso corpo e mente, assim como a eletricidade numa casa precisa ser desligada para que a nova fiação possa ser colocada. Nós podemos sentir uma desconexão da fonte de energia enquanto estamos no processo de integração e antes de nos expandir para novos níveis criativos de expressão. Encontrar um lugar de neutralidade e equilíbrio dentro de nós durante os momentos de agitação externa, torna-se vitalmente importante para nosso bem-estar. Se tentarmos nos proteger, nos contraindo energeticamente, em face das frequências desafiadoras, podemos sentir que estamos separados da alma e de seu sistema de orientação. Para mim, isso faz com que toda sorte de velhos padrões de medo venha à tona. Se eu me permitir que a energia caótica que eu vejo no mundo flua através de meu sistema de energia, uma espiral descendente pode se desenvolver, o que me deixa sentindo sobrecarregada e sozinha. É nestes momentos que esta mensagem de Gabriel parece cair do jogo de cartas, lembrando-me da verdade de minha existência que estou sempre recebendo o amor de Deus. Que nunca estou sozinha e que minha conexão com a fonte de energia está apenas a um sopro adiante. É somente quando eu começo a respirar mais profundamente e desacelerar que eu posso de fato me sentir mais alinhada com minha fonte de energia. Quando sinto confusão e um senso de desconexão, essa é a minha dica para me entregar ao processo de realinhamento que está acontecendo dentro de mim, ao invés de tentar, em vão, encontrar as velhas conexões que não existem mais. Estamos nos movendo para novos níveis de consciência muito rapidamente agora. Quanto mais rápido eu deixo ir às velhas ideias sobre como estou progredindo, mais fácil é para o meu sistema nervoso. Não importa o quão duro eu tente encaixá-las nas velhas formas, as conexões de energia são muito diferentes no sentimento. Estou sendo inspirada e guiada em novas maneiras que podem mudar momento a momento. É uma poderosa oportunidade de aprender a tratar a mim mesma com amor e gentileza e confiar mais. Todo mundo está experienciando esta abertura à sua maneira, então nossa habilidade de permanecermos neutros e equilibrados em nossos corações é extremamente importante. A consciência da Terra e de todos vivendo sobre ela está se expandindo e se tornando mais preenchida com luz. O que quer que não esteja em alinhamento com esta expansão está se mostrando para ser transmutado. A boa notícia é que estamos sendo inspirados e guiados por meio deste processo de expansão pela presença divina do amor, eternamente cuidando de nós, sempre presente. Oferecendo tudo o que precisamos para cumprir nosso propósito de alma em cada momento. E nunca estamos sozinhos, não importa o que pensemos a respeito. Divina Presença. Obrigada por me inspirar com recursos para permanecer equilibrada internamente durante os tempos de amplitude, bem como durante os momentos de perturbação. Ajude-me a lembrar que existe um poder maior trabalhando dentro de mim, conforme me expando, para permitir que as novas frequências de luz estejam presentes em minha forma humana. À medida que eu permaneço em alinhamento com minha fonte de energia, ajude-me a permanecer ancorada e liberar graciosamente os velhos padrões que possam vir à tona. Eu ofereço tudo o que sou, tudo o que faço e tudo o que digo para a divindade trabalhando em meu ser e por meio dele, agora e sempre. E assim é.